Conseguir uma vaga para estacionar nas principais avenidas de Itapema não é tarefa fácil. No verão, com o aumento do número de visitantes, a situação fica ainda mais complicada. Falta vaga para tanta gente. Em 2017, foi sancionada a Lei 3.672, que autoriza o município a implantar o sistema do estacionamento rotativo controlado pago, a Zona Azul. Para entender o porquê de o sistema ainda não estar funcionando, o vereador Adriano Pivoto enviou um requerimento à Prefeitura, questionando sobre a licitação do estacionamento rotativo. Fiz um requerimento para a gente entender como está o processo do estacionamento rotativo na nossa cidade, porque essa lei foi aprovada ainda em 2017, e nós estamos em 2023, e ainda não temos uma resposta, não temos o estacionamento rotativo, porque está impossível hoje, na nossa cidade, você estacionar na frente do comércio rapidinho, porque os carros acabam ficando o dia todo e está atrapalhando muito o comércio em si da nossa cidade e o fluxo de carros nas principais avenidas. Então esse requerimento vem pedir explicação ao município como está, que pé está essa situação e que seja implementado o quanto antes. Conversamos com alguns lojistas do bairro Meia Praia para saber se eles são contra ou a favor do estacionamento rotativo. Eu acho que é um projeto que acaba sendo viável, muita gente acaba colocando o carro aqui de manhã, principalmente o pessoal das obras, e acaba que todas as vagas são ocupadas desde as 8 horas até as 5 da tarde, acaba ficando inviável o pessoal que quer usar as lojas, os bancos, fazer o comércio girar aqui, acaba ficando sem vaga, então acho que é válido. Olha, o estacionamento rotativo, na minha opinião, ele é bem viável, porque já morei em outras cidades que também tem o estacionamento rotativo e ele funciona bastante, porque às vezes tu procura um estacionamento e tu não consegue, tu tem que deixar muito longe da nossa loja para te, às vezes, só vir pegar um fechamento ou fazer uma colocação, uma conversa com as meninas. Então é muito importante isso, porque daí tu não fica aquela vaga sendo ocupada o dia todo e para ficar mais fácil para todo mundo, né? Ah, com certeza, eu sou a favor, né, porque nós deixamos de atender muito os clientes pelo fato de não ter um lugar no conforto dele, porque é tudo que nós prezamos para os clientes, né? Então os clientes se deixam longe para poder vir aqui, ou então a gente que tem que dar um jeito de ir até nossos clientes, não sou totalmente a favor do estacionamento rotativo, com certeza. Então eu sou a favor do estacionamento rotativo justamente pela dificuldade que os clientes comentam conosco para estacionar quando eles vêm até as lojas, né? Então eu acho que é bem interessante, é bem válido para todo o comércio. Na sua rede social, o vereador também fez uma enquete perguntando se a população é contra ou a favor do estacionamento. A maioria das respostas foi positiva à implantação. A Prefeitura de Itapema informou que vai responder ao requerimento do vereador sobre as vagas de estacionamento rotativo dentro de 15 dias. Ainda pensando em soluções para as vagas de estacionamento na cidade, na mesma sessão, o vereador Adriano Pivoto indicou que seja realizada a pintura das vagas paralelas ao meio-fio, com o objetivo de um melhor aproveitamento e organização das vagas. Obrigado. 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 Obrigado.